A Paz do Senhor a todos, bom dia. Estamos iniciando mais um Café da Manhã com Deus. Hoje, 31 de março, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Gálatas, capítulo 6, versos 14. E a palavra diz, a cruz, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém e graças a Deus. O poder da cruz. Este é o tema do devocional desta manhã. Apenas uma pessoa com conhecimento perfeito da humanidade poderia ter ousado estabelecer os termos de discipulado que o nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu para seus seguidores. Apenas o Senhor dos homens poderia ter arriscado o efeito de tais demandas tão rigorosas. A si mesmo se negue. Mateus, capítulo 16, versos 24. Poderia o Senhor estabelecer regras tão severas às portas do seu reino? Ele pode. E assim o faz. Se ele quer salvar o homem, deve salvá-lo de si mesmo. É o si mesmo que escravizou e corrompeu o homem. A libertação vem apenas pela negação do eu. Nenhum homem, com a sua própria força, pode destruir as correntes com as quais o eu o aprisiona. Porém, depois de tomar fôlego, o Senhor revela a fonte de poder que liberta a alma. Tome a sua cruz. A cruz era um instrumento de morte. Sua única função era matar um homem. Jesus disse, Tome a sua cruz e assim conhecerá a libertação de si mesmo. Oremos, Amado Senhor, Tenho muito a aprender sobre negar a mim mesmo e carregar a minha cruz diariamente. Especialmente em meio a tantas atividades mundanas. Senhor, toma conta do meu ser. Aproveito a oportunidade deste momento de intercessão, de conectividade com o reino de Deus, para orar por todas as famílias, sobretudo a minha família, os meus filhos e toda a minha parentela e da minha esposa. Oro também por todas as crianças que estão abandonadas nas ruas, por todos os moradores de ruas, por todos que estão nas salas da UTIs, nas oncologias e pediatrias. Eu creio poderosamente que o nosso Deus há de dar a libertação e, por si só, carregar a sua própria cruz. Na presença de Jesus, eu agradeço para todos sempre. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus.